É tão bonito ver o 15222, um rio de mãos e de bandeiras Quando passa todo mundo se levanta, raça adulto e criança Faz tempo e faz a dança, ao som do buziraço Anunciando o 15222 15222, 15222, 15222, 15222 15222 e vai ser de goleada, Cristiano é 15222 Teu beijo é Cristiano, teu tchau é Cristiano Vem seu pé Cristiano, buzinou é Cristiano Sorriu é Cristiano, todo mundo é Cristiano Cristiano é 15222, 15222, 15222 15222, 15222 e vai ser de goleada, Cristiano é 15222 Teu beijo é Cristiano, teu tchau é Cristiano Vem seu pé Cristiano, buzinou é Cristiano Sorriu é Cristiano, todo mundo é Cristiano, Cristiano é 15222 Atenção povo do 15222, com as bandeiras lá em cima, vamos pular! Pulem comigo assim! Pula, 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 pula pro lado de cá, todo mundo está pulando, não consegue mais parar